O que você me diz dessa observação feminina? Está o poder dela, né? As mulheres da minha geração, eu não vejo elas utilizando nenhuma tática racional de charme. Elas são simplesmente diretas no ponto, sabe? Elas estão cada vez mais masculinas nesse sentido. Engraçada porque a mulher fica defendendo os direitos iguais e criando cada vez mais o espaço da mulher, assim, a feminilização da mulher, mais do que nunca, né? Só que em alguns aspectos elas são mais masculinas do que a gente. As cantadas das mulheres da minha geração são assustadoras, assim. As mulheres chegam nos solteiros da minha idade, assim, em mim, eu sou solteiro até hoje, eu ouço cada coisa. Cada coisa que eu falo assim, olha, nem eu que sou um homem solteiro, cafajeste, assumidamente cafajeste. É, mas depois de uma certa idade a gente adquire a invisibilidade social, sabe? Você passa a ser um abajur na rua. Tem um ponto que já não é mais assim. Isso é ter uma idade útil. As mulheres sabem que você está, por exemplo, você está no apogeu. O homem tem um apogeu de produtividade para as indústrias, para a família. Eu tive um apogeu de ter cinco filhos, eu tive cinco filhos. A gente é muito fértil nessa idade. Eu vou continuar com o manual aqui delas, hein? Continua, tal. O tal do manual do charme feminista, é coisa de mulher isso aqui, é coisa de mulher. Elas destacam o seguinte, evite sempre falar mal dos outros. Use roupas adequadas. Uma pessoa charmosa usa, obviamente, roupas de muito charme. Muitas vezes, mostrar menos e dar apenas uma pista, tá? Entre aspas isso, aguça muito mais a curiosidade masculina do que expor logo tudo naquele decote ou naquela micro saia. A vulgaridade é terrível. Agora, tem opinião masculina aqui, ó. Ah, a nossa parte. Vamos lá. Vão aqui algumas opiniões masculinas. Por exemplo, a maioria das mulheres que tentam fazer charme acabam se dando mal, pois o charme não é uma coisa que se adquire. Não existe Cinderela. Só nos contos de fada. A realidade é outra. É curto e grosso, hein? Não, existe a Cinderela, sim. Existe a Elizabeth Taylor, bicho. Aquilo, mas... O que é isso? Uma mulher fulgurante. E pessoas que viveram até perigosamente, né? A Amy Winehouse, por exemplo. É uma mulher, é uma Cinderela dramática com seus problemas, mas, pô... O sonho também é importante para os homens. As mulheres não podem se transformar em utilitários também, sabe? Mas eu concordo assim, as mulheres sabem que a sedução se dá em mostrar pouco, em terem essa sensualidade. E elas estão muito exigentes, viu? Mas a gente não tem paciência. E estão mudando. Na minha geração dos anos 80, era bom ser um homem mais feminino, pegava mal ser muito masculino. O masculino estava em baixa. Foi a era da liberação sexual, vamos dizer, do desbunde dos anos 80. Então, nós éramos muito mais aviadados, assim, para poder ter mulher. Para poder ter mulher. Então, era, ai, abre coração. Era todo mundo, era muito, era muito viadinho, assim. Eu tomei óleo naquela época, para agradar aquela mulher daquela época, ela não queria o machão. Hoje, elas já mudaram. Elas querem homem, macho mesmo. Sabe que, no CQC, que é o programa que eu faço... É muito louco isso aí. Muita gente acha que eu sou homossexual e isso tem sido ótimo. Eu pego muito mais mulher do que antes. Eu não sou, mas o que eu pego de mulher, então, concordo com você. Bonitinha. A verdade é que o charme já nasce com você. Já nasce com a mulher. E como nós falamos aqui, muitas vezes, num pequeno gesto, ele se torna muito mais visível, como disse o Rafa agora há pouco, quando você resolve torná-lo evidente. Daí pode virar apelação. Ele mesmo falou isso. E até mesmo vulgaridade, o que é um horror. E nenhum homem gosta, pode acreditar. Charme, sensualidade é uma coisa. Forçar barra e ser vulgar não combina... E para homens também. Também. Isso não combina com o charme natural. Então, vocês, o charme que só vocês têm e já são abençoados. É, sejam felizes. É claro. E os homens também, a exibição de poder, é uma coisa também, isso é brega, a exibição de poder. Quem precisa? Tem certas marcas de carro que são para exibir mesmo. É que está. Gostaram do salmão? Eu adorei. Parabéns. Esse bonitão aqui, o Elson, assina a cozinha do restaurante Coban, que fica na Alameda do Zarapanes, 397, em Moema, tem a unidade do Itaim Bibi, tem a unidade de Cotia, tem a unidade de Juiz de Fora, tem a unidade de Copenhagen, tem a unidade de Nova Iorque, ele está com tudo. Obrigado mais uma vez, Elson. Obrigado a você. Obrigado, Guilherme. Nossa, que delícia. Obrigado, Rafa. Obrigado a você, bonitinha. Obrigado a você também, bonitão. Obrigado também. Olha, domingo agora, dia 28, eu estou na praça lá, hein? Eu estou na praça lá, Vinícius de Moraes, abraçando a praça, nesse ato simbólico para defender o nosso bairro que está sendo absolutamente depredado, que é o Morumbi. Estou lá, dia 28, na praça Vinícius de Moraes. Um beijo. Até amanhã. Tão ao meu alcance, tão distante, tão real, tão bom perfume. Hum, fui lá, investi tudo naquele olhar. Tantas palavras, num breve sussurrar, paixão assim. Confira dicas de cardápio para casamento, nesta sexta, duas da tarde, no Mulheres. Assista agora, Gazeta e Móveis. Um desejo enorme de se aventurar, cheia de charme, um desejo enorme de revolucionar. Todo seu.